Esse é o metro quadrado mais cobiçado pelo trabalhador brasileiro no momento, a sombra de um ponto de ônibus. Apesar que, dependendo da posição do sol, não adianta muita coisa. Só um pedaço, isso aqui também esquenta mais do que você ficar lá. É muito calor. Quando o abrigo não é suficiente para todo mundo, o jeito é esperar debaixo da árvore mais próxima. Se não tiver na calçada, a alternativa é se equilibrar no canteiro estreito. É bom voltar para casa, mas na hora que entra dentro do ônibus, parece que tem uma fogueira lá dentro. A onda de calor que está sobre boa parte do território brasileiro afeta principalmente o estado de Goiás. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia subiu para vermelho, o mais grave. A temperatura deve continuar subindo até domingo. São Miguel do Araguaia, 40 graus hoje. E a tendência de continuar amanhã deve ficar um pouco mais de 40 graus para essa região aí, Aragaça, Cidade de Goiás, São Miguel do Araguaia. Então, essas regiões estão com temperaturas mais elevadas. Mas não significa que nas outras eles terão mais baixas, não. Também vão estar acima da média. A temperatura deve superar os 40 graus na sombra. É feita a sombra, então fica dentro de um abrigo meteorológico, é construído com madeira, tem a passagem ali do ar, né? E também ela é pintada de branco para refletir mais a questão do calor. Então, temos ali uma proteção para medir somente a temperatura do ar. Agora, claro, quem está exposto ali, né? A insolação, a sensação térmica é muito mais do que os termômetros que estão registrando. Em Goiânia, a sensação térmica chegou a 50 graus. Olha a temperatura que está dentro do carro agora, com o carro no sol. É brincadeira, olha isso. Se está sofrido para quem anda de carro, imagina só para quem enfrenta o ônibus lotado em horário de pico. É quente demais, moço. Meu Deus, a gente pega o ônibus aí, eu chego molhada de sol em casa. Quente, quente demais. É bastante quente, né? Ainda mais quando junta muita gente, fica quente pra caramba. Aí a gente acaba suando antes de chegar no serviço e fica até um clima desconfortável, né? O calorão das ruas poderia ser aliviado se os ônibus do transporte coletivo fossem climatizados. Mas essa ainda é uma realidade distante dos goianienses. Na capital dos mais de 1.200 ônibus da frota, apenas 68 possuem ar-condicionado. Para a maioria dos trabalhadores voltar para casa sem derreter de suor. É um sonho, né? É um sonho, porque eles não querem gastar.